E aqui estão os restos do material que vai fazer lá no fundo, né, aqui ó, cerâmica, a gamassa e meus ringues, ó, aqui, aqui na gaiola de baixo ali, ó, tem essa violeta opalina portando clear, logo ao lado ali tem uma arlequim excessiva, verde portando azul, lá no fundo, em cima ali, ó, tem um verde do portador, porta azul, lá no fundo da onde subiu a violeta, lá tá, tem um arlequim dominante, na gaiola de cima aqui, ó, esse aqui é um macho do portador também, violeta, porta clear, né, que é opalina, esses aqui são os que restaram dos meus passarinhos, aqui tem seis casais, na gaiola de cima e de baixo, e lá no fundo tem aqueles que eu filmei antes, lá no criador, onde que eu tô montando, ó, aves bonitas, saudáveis, ó, esse aqui é, esse verde aqui é o verde, tá começando a virar lá, o colado aí tá começando a aparecer, ó, verde, cortando azul, duplo, cortador, aquele outro verde, ele do lado esquerdo, do lado direito ali, ó, ele é um verde, violeta, duplo fator, azul, lá no fundo tem um arlequim dominante azul, que tá com essa pele verde recessiva aqui, ó, e logo aqui em cima, essa cinza aqui, toda cabreira comigo, tá, ó lá, ó, já tá afastando de mim, é uma opalina, cinza, cinza, pepe de clia, eu ia colocar com esse violeta que tá aqui, ó, no chão, é do portador, olha que bonita que ela é aí, grandona, hein, ela aproximada aqui, linda ela, ia vender ela, não vou vender mais não, já mudei de ideia, vou colocar ela com esse verde aqui, ó, do portador, se ela for, se ela for, se ela for o portador de clia vai tirar e é opalina, se ela for, se ela for, se ela for, se ela for, se ela for tirar só, corta dois de clia, corta dois de opalina, é isso aí, maçã, eu, tô aqui ó, a minha velha luta, aqui ó!